A missão Chandrayaan-3 da Índia, após pousar com sucesso em um dos locais mais extremos e complexos da Lua pela primeira vez na história, enviou para a Terra seus primeiros dados científicos, revelando detalhes incríveis desta região intocada do nosso satélite natural. Pela primeira vez, a temperatura do polo sul da Lua foi detectada e o resultado deixou os cientistas surpresos. Desde o pouso do Chandrayaan-3, em 24 de agosto de 2023, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial tem compartilhado todas as informações relacionadas à Lua com o mundo. O primeiro teste científico de Chandrayaan também foi divulgado pela ISRO, onde forneceram informações únicas sobre a temperatura na Lua. A carga útil do módulo de pouso VCRAN enviou um gráfico de perfil da temperatura da superfície lunar e muitas mudanças foram vistas no gráfico. O experimento termofísico da superfície lunar, o Chart, mediu a temperatura da parte superior do solo lunar ao redor do polo sul, para entender a temperatura da superfície da Lua. O Chart possui uma sonda de temperatura que pode atingir uma profundidade de 10 cm na superfície com o auxílio de um sistema de entrada controlada. A sonda está equipada com 10 sensores de temperatura diferentes. E esse instrumento detectou uma variação de temperatura impressionante. Os cientistas sempre acreditaram que próximo do polo sul, a temperatura na superfície fosse em torno de 20 a 30 graus Celsius. No entanto, as medições mostraram que a temperatura na superfície é de 70 graus Celsius. E em apenas 8 cm abaixo, a temperatura é de 10 graus negativos. Conforme mostrado neste gráfico, o que surpreendeu todo mundo. Aqui na Terra, se avançarmos 2 a 3 cm no solo, dificilmente veremos uma diferença de 2 a 3 graus Celsius. Mas na Lua, é surpreendente essa diferença. A superfície lunar enfrenta um desafio único quando se trata de reter calor. Ao contrário da Terra, que tem uma atmosfera espessa que ajuda a reter o calor, a Lua carece dessa proteção. Aqui na Terra, nossa atmosfera funciona como um cobertor, retendo o calor do Sol e impedindo-a de escapar para o espaço. Já na Lua, isso não acontece. Sua atmosfera é extremamente fina e praticamente inexistente. E como a Lua não possui atmosfera, ela sofre rápidas flutuações de temperatura. Durante o dia, quando o Sol brilha sobre uma área específica, as temperaturas podem atingir níveis extremos. Mas à noite, sem uma atmosfera para reter o calor, as temperaturas despencam para níveis incrivelmente baixos. Em outras palavras, parece que a superfície da Lua é incapaz de reter o calor. A organização indiana também fez uma nova atualização relacionada ao rover Pragyan, que se deparou com uma grande cratera e por pouco não caiu no abismo. Em 27 de agosto de 2023, o rover moveu-se 3 metros à frente de sua localização, onde encontrou uma cratera profunda com um diâmetro de 4 metros. Pragyan recebeu ordem para retornar e agora segue com segurança no novo caminho. É claro que muitos desafios ainda surgirão à sua frente, mas os cientistas estão atentos a todos eles. A Índia deu um grande salto na pesquisa espacial em 23 de agosto, quando a missão lunar indiana Chandrayaan-3 pousou no polo sul da Lua. E isso fez com que a Índia se tornasse o primeiro país do mundo a pousar nesta região da Lua, e o quarto país do mundo a fazer um pouso suave bem-sucedido na superfície lunar. As descobertas na Lua através de missões bem-sucedidas como essa da Índia, vem nos mostrando cada vez mais os desafios que a humanidade pode enfrentar ao planejar estabelecer uma colônia na Lua. A falta de uma atmosfera estável e de regulação da temperatura torna a exploração lunar e os esforços de habitação bem mais complexos. E por isso, os cientistas e as agências espaciais precisam considerar cuidadosamente esses fatores. E você acredita que a humanidade vai conseguir superar esses desafios? O que você acha? Me conte aqui nos comentários, deixe também o seu like se gostou deste vídeo e compartilhe este conteúdo. Deixo aqui meu agradecimento especial aos meus apoiadores, um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho